Mês de março, dia 8, é o Dia Internacional da Mulher. Um dia de comemorarmos com orgulho, a coragem e a força da mulher. Então, coragem sem medo. Diante do espelho, faça seu autoexame. E se perceber qualquer alteração, procure o seu médico. Câncer de mama acontece. Aconteceu comigo. E pode acontecer com você também. Fique alerta, se toque o diagnóstico precoce. Salva vidas!